Foi uma música que ela expressava todos os momentos que eu passei lá com as pessoas e acho que a questão mais interessante dessa música que ela é como um adeus ou talvez um até logo para os meus amigos mexicanos que a gente acabou convivendo junto por seis meses e nos tornamos praticamente uma família nesses seis meses. Enfrentamos muitas dificuldades também nesse tempo, mas foi algo que nos uniu muito. E a nossa despedida foi algo um pouco difícil porque a gente sabia que, bom, a gente estava no intercâmbio, que a gente ia se ver um dia, mas ao mesmo tempo a gente não sabia quando a gente ia se ver. Então, essa saudade e esse sentimento de saber que vai ver essa pessoa um dia, mas não sabe quando, acaba sendo por si só algo um pouco destrutivo, de certa maneira, mas também muito bonito. E isso acabou me inspirando a compor essa música. E ela também é uma valsa. E é uma valsa, então, baseada nessas experiências que eu tive com meus amigos mexicanos. E é uma valsa sobre o Chile e sobre toda essa minha aventura que o Chile trouxe lá. E ela se chama Lasulli Vals, Lasulli Vals. E Lasulli é porque é a pedra preciosa mais famosa no Chile e é a que é encontrada na maior quantidade. Então, é uma homenagem minha a essa vivência que eu tive com o Chile. Então, é uma colada profissão. Amém. 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 Amém.